Até o momento em que ela pôde realizar a administração do Paz, ela produziu. Hoje é um rastro de luz, é uma bênção. Há poucos dias, Ana Geissig Maranhe estava numa palestra em Jales, na Sociedade Espírita Allan Kardec, e viu, e ficou até um pouco brincando, como se estivesse com ciúme. Como é que é esse negócio, Benedita entrando de braço dado com a sua mãe? Ela exerceu essa atividade, trabalhou no Hospital de Doenças Mentais, doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, em São José do Rio Preto, por muitos anos, quer na atividade mediúnica, quer na atividade com o passe. O passe. Então, é possível dar um salto de qualidade na atual reencarnação? Sim. Um salto quântico? Sim. Então, nós recepcionamos os companheiros para esse curso que é de 2020, mas há muitos anos que nós fazemos essas atividades, não só aqui, em Jales, em Estrela do Oeste, em Popolina, em vários lugares, o curso de paz. Portanto, sejam bem-vindos. É uma enorme alegria estarmos aqui patrocinando pela Uzi, patrocinados pela Uzi, nesta ferramenta que passa a fazer parte de suas vidas. Inicialmente, nós vamos iniciar o curso de passe com uma prece. Então, nós gostaríamos de saber quem é a caravana mais distante. Turmalina? Está aí que eu vi. Tem Popolina? Não? Acho que Turmalina é a mais distante, não é? Alguém contesta? Então, por favor, venha produzir a sua prece para iniciarmos a nossa atividade. Ele acabou de fazer um curso de oratória nesses dias, não é? Tudo bem, doutor? Boa tarde a todos. Então, nós vamos primeiramente, né? Fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, nós vamos nos desligando de tudo que nós vivenciamos até agora, trazendo os nossos pensamentos, a nossa concentração neste ambiente de paz, de amor. E nós vamos rogando a Deus que através de Jesus e os seus tarefeiros nos envolvam neste momento, trazendo até nós as energias salutares, as energias benéficas, os efluvios benditos que nos restauram, nos aliviam e nos encorajam. E em especial neste momento, peçamos a Deus que durante estes dias de curso, nesses dois domingos, enquanto aqui estivermos, possamos ter as nossas mentes e as nossas concentrações redobradas e principalmente abrir os nossos corações a fim de absorver aquilo que nós vinhamos buscar, a fim de aprender aquilo que nós vinhamos buscar, para enfim chegar às nossas casas espíritas e colocar em prática o conhecimento que aqui nós absorvemos e que aqui foi compartilhado. Com a permissão de Deus e com o amparo de Jesus de Nazaré, sintamos todos nós acolhidos por esta casa bendita e animados em mais um dia de aprendizado. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. nós produzimos uma uma programação no curso de paz. A programação seria nós estabelecermos duas horas de atividade teórica pedindo a Cleide para preparar microfones caso tenha alguma interferência fazer pelo microfone para que os que não estão presentes possam acompanhar. A parte teórica nós vamos produzir a documentação através de outras pessoas que nos pediram encarecidamente para fazermos a projeção em razão de vários incômodos e compromissos mas eles queriam assisti-los estes ensinamentos que não são nossos só reproduzimos apenas e tão somente. Então nós dividimos assim um campo teórico aproximadamente uma hora e cinquenta e em seguida o intervalo e vamos fazer a parte prática de salão. O que é parte prática de salão? Que você vai ministrar o passe ou na câmara de passe ou no salão. Então é com as cadeiras que aqui estão. a semana que vem nós vamos fazer também a parte prática com macas no sentido de determinar alguns aspectos interessantes quanto a atendimento fraterno nas casas através de um departamento muito comum nas casas chamadas de samaritanos. ou em macas há determinadas casas espíritas que dependendo do caso produz ou passe através de maca. A pessoa deita duas três pessoas envolvem e nós produzimos assim a ação fluídica na maca. Portanto o primeiro módulo é hoje depois nós vamos fazer uma parte prática da administração dos passes do que nós vamos veicular a qualquer momento levanta a mão alguém direciona o microfone porque porque esse curso é um curso de parlamento aberto parlamento aberto significa a qualquer momento você é questionado na hora precisa da sua dúvida porque depois depois perde o efeito tem que ser naquele momento não somente um questionamento mas pode ser talvez até uma complementação não é para que nós possamos ter esse desenvolvimento de curso participação intensiva questionamentos a fim de que possamos veicular a informação de modo profundo e procedente conforme as técnicas naturais que nos envolvem então nós vamos desenvolver instruções informações do passe na casa espírita e no atendimento fraterno o que nós documentamos para acompanhar todas essas informações é documentar também a sua presença e o seu e-mail então nós vamos mandar o que seria o conteúdo didático desta primeira administração que é do passe conteúdo didático tem 25 páginas tem toda a fundamentação toda a informação qualificada com a citação de onde qual a fonte e temos também esse powerpoint que nós vamos encaminhar como ele é muito pesado nós vamos encaminhar em três partes primeira parte segunda parte terceira parte porque senão fica impossível ele atinge mais de 25 megabytes então nós vamos produzir estas informações mas todas essas informações estarão à disposição dos companheiros e esse powerpoint caso você queira fazer a administração desse conteúdo na sua casa espírita talvez possa fazer com mais propriedade não há problema nós não temos nenhuma preocupação em distribuir o material que nós utilizamos até porque não é nosso as fotos são retiradas do acervo fantástico da internet através de vários sites espíritas de vários blogs espíritas o conteúdo é projetado pelas obras fundamentais nossa participação é muito pequenina no contexto da informação qualificada o primeiro momento que nós queremos passar para os companheiros é a composição do homem trino a bem da verdade nós temos uma estrutura trina corpo perispírito espírito esta seria a composição de alguns pesquisadores mas nós trouxemos também hoje um conhecimento sobre o corpo etérico que ele é muito produzido nos estudos também mencionado por André Luiz e muitas pessoas têm dificuldades de compreender o que que é corpo etérico então nós vamos aproveitar o curso de paz para veicular também essa informação porque quem dá paz precisa estar sempre se renovando se atualizando e esses termos são encontradícios nos estudos então nós precisamos saber o que eles significam até porque possuem uma informação muito técnica no espelhamento dos fluidos no corpo físico então o que todos conhecem o espírito o perispírito o corpo aqui o corpo físico aqui o perispírito né e o espírito tá bem na verdade o espírito não tem forma o espírito aqui nesta figura está colocado erroneamente porque o espírito é uma centelha etérea ele não tem composição material ele deve ser constituído de alguma coisa mas longe dos conhecimentos humanos portanto o passe procedimento fluídico magnético auxiliar na restauração do equilíbrio orgânico do paciente porque auxiliar porque na restauração do equilíbrio orgânico nós vamos encontrar medicina psicologia nós vamos encontrar a parapsicologia nós vamos encontrar todo o conhecimento da medicina terapêutica que envolve os casos que as pessoas têm jorrei e tantos outros mecanismos ora nós precisamos considerar que aprender a técnica do passe é fundamental para que possamos ter também conhecimento de quando formos invadidos por fluidos perturbadores você você sentir que não está bem você sentir frêmitos calafrios sentir determinados campos de entorpecimento você também sentir presságios negativos parece que vai acontecer alguma coisa negativa isso tudo são repercussões fluídicas que as vezes trazem mal estar então o que você tem que fazer e nós vamos estruturar isso você tem que aplicar o auto passe você não vai pedir para alguém 10 horas da noite meia noite vem cá me dá um passe não você aplica o seu passe o alto passe conhecer essa técnica é uma forma de viver de maneira saudável pelo potencial do pensamento de autonomia fluídica que você possa ter é importante você saber viver com segurança quando vai para um ambiente altamente perturbador o menino falou assim estava na mocidade e o menino falou assim ô Luiz Carlos mas você sabe a nossa idade a gente quer ir numa baladinha não pode é lógico que pode quem falou para você que não pode mas eu vou passar para você a preocupação que você está colocando nas palavras de Chico Xavier Chico deveria ir para um local onde se fazia esses tipos de balada se bem que na época dele não era balada era discoteca né e aí ele perguntou para Emmanuel Emmanuel e agora ele falou o problema não é como você vai o problema é como você sai de lá então nós passamos isso para o menino ele falou mas peraí então é uma confusão eu falei não não é confusão confusão onde você vai para sair da confusão você não pode abrir os campos o que é muito difícil mas não é impossível dentro desse quadro nós vamos colocar exatamente esse painel do corpo mental que é o espírito uma centelha etérea esse espelhamento ilustrativo está muito bem feito corpo mental perespírito duplo etérico corpo físico o corpo mental é tudo isso é um conjunto corpo mental é um conjunto o corpo físico o duplo etéreo que nós vamos estudar e o perespírito muito bem o que é corpo mental reveste as camadas do inconsciente você não traz um repositório de vidas passadas tudo arquivado tudo arquivado nada ficou sem arquivamento pensamentos condutas vinculações perturbadoras ou positivas está tudo no inconsciente representa o envoltório do espírito o corpo mental depois que o espírito emana ele é um conjunto só zona possuidora de grau elevado em todas as características funcionais do superconsciente é a zona divisória entre o mundo espiritual e o material o espírito está vinculado ao mundo espiritual para que ele possa interferir no mundo material ele precisa de equipamentos quando o espírito se liga ao corpo lá que houve um love and love com o papai com a mamãe milhões de espermatozoides correm lá na trompa de falope o fecunda o óvulo e quando você lá o espírito é representado pelo espermatozoide escolhido como modelo que vai documentar o seu corpo físico modelito que vai expressar a realidade do teu espírito quando penetra no óvulo limba e começa a sissiparidade 2, 4, 8, 16, 32 das células formando o embrião e depois você reencarna quem estabelece o controle de como será esse corpo esse controle de como será esse seu corpo seu instrumento físico é determinado no departamento da reencarnação através da retrospectiva das vidas passadas tendo como objetivo um salto quântico de evolução por isso que acontece assim o espírito consciente dos compromissos olha para o corpo porque ele se ele não estiver num processo de reencarnação compulsória ele pode também dar alguns palpites sobre o corpo dele aí ele pode falar assim não companheiros esse corpo está muito lindo não é o que tudo que a gente queria quando reencarna mas essa essa escolha é feita quando você está lá sob a influência dos bons espíritos não dá uma deformadinha aqui põe o narizinho um pouquinho pra cá não sei o que tal porque senão eu vou cair novamente eu sei que eu sou vaidoso eu sei que eu sou sensual pode ser que aconteça isso e pode ser que aconteça sem que você queira o espírito fala assim nossa mas é esse o corpo que eu vou encarnar é teu patrimônio vivencial até agora esse corpito teu então esse é o processo da zona de vinculação com mundo espiritual mundo físico agora nós vamos ver aqui o duplo etérico que é essa camada que envolve o seu corpo físico e que praticamente ele é um evolutório não é como uma capa do corpo em vinculação com o que seria o corpo exatamente astral ou perispírito quando você lê em qualquer livro corpo astral é perispírito não se preocupe com esses termos conforme os estudiosos eles mudam os termos corpo astral ou perispírito e o duplo etérico é esse que envolve antes daquilo que seria a documentação perispiritual é importante considerar sim nós já vamos soltar a palavra só para concluir a princípio seu perispírito ou corpo astral André Luiz nos domínios da mediunidade capítulo 11 nos domínios da mediunidade capítulo 11 André Luiz a princípio seu perispírito ou corpo astral diz André Luiz estava revestido com os efluvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne conhecidos em seu conjunto como sendo duplo etérico então a documentação de duplo etérico está em nos domínios da mediunidade capítulo 11 então dentro desse quadro paremos um pouco e vamos iniciar o bate-papo com os companheiros presentes Boa tarde a todos eu gostaria de fazer uma colocação a respeito do que você falou anteriormente sobre a questão de uma vida social então a gente vê nas obras básicas a colocação de como deve viver o espírita e o espírita deve viver como qualquer outro então quando a gente faz essa colocação tirando a convivência do espírita de determinados meios na verdade não parece que a gente está fazendo com que esse ser humano simplesmente se acomode em vez de combater porque se ele vai a um ambiente que não é adequado para ele trazer companheiros ruins tudo depende dos pensamentos e da conduta dele ele só vai atrair os semelhantes então porque se não de repente o espírita começa a não ter uma vida social só convive com o espírita porque se ele vai numa festa muita gente está bebendo e bebendo de uma forma desequilibrada atraindo os semelhantes então aí a gente começa a pensar assim que talvez a gente comece a ficar muito isolado como espírita então isso era uma coisa que eu queria falar e outra coisa Luiz Carlos é a respeito do perispírito porque na verdade quando a gente faz o estudo sistematizado ele traz todos esses nomes todas essas designações de perispírito como sinônimas e quando a gente estuda o perispírito a gente vê que na verdade ele tem como que camadas né e que talvez sejam essas camadas que receba as diferentes designações né mas seria tudo na verdade perispírito sim o primeiro momento foi uma pergunta de um jovem falando de fluidos e consertando as ideias sobre determinadas influências de consciências extra físicas no caso espíritos ele falou assim olha mas aí como fica eu não posso ir na balada a pergunta dele ninguém o proibiu ele que falei não há problema você pode ir à vontade eu vou reportar minha Chico que perguntou a Emmanuel será que eu posso ir lá porque o ambiente é pesado Emmanuel falou assim não é como você vai é como você sai sobre a composição do perispírito não há dúvida o que os pesquisadores falam para estudo didático de localização de funções eles dão alguns nomes e esses nomes facilitam a compreensão não é é lógico que tem corpo na primeira na primeira ilustração tem perispírito e tem espírito o espírito envolvido com o seu perispírito perispírito que ao terminar a força da vitalidade do corpo físico ao ser inumado ou vai para a sua desmaterialização através do fogo nós vamos ter dois caminhos mas pouco importa porque o espírito vai estar revestido do seu perispírito ele acompanha até chegar a um ponto da evolução do espírito em que ele não mais precisa do composto perispiritual em razão de determinados mundos altamente evoluídos em que não mais tem necessidade o perispírito então nesse caso é uma questão didática por isso que nós colocamos anteriormente que alguns pesquisadores colocam esta que seria a mais tradicional e em termos de maiores detalhamentos eles explicam também estas partes que a bem da verdade fazem parte do perispírito e eles completam dizendo assim sede dos centros de captação reciclagem dessas energias as interações do perispírito e do corpo físico requerem um filtro que se intitula dupletérico mas a bem da verdade é um composto perispiritual há uma túnica de vitalidade do perispírito esta aqui dupletérico ele desface quando há a morte física quando você deixa o corpo físico ele se desfaz então ele ele tem uma utilização importante quando estamos encarnados não é muito bem aqui entramos no processo dos fluidos agora não tem tantas complicações porque nós já conhecemos que são veículos do pensamento dos espíritos conforme o seu pensamento você modela ou com a força do seu campo fluídico mergulhados num fluido universal ou fluido cósmico manifestam-se imponderáveis e ponderáveis então são fluidos que você possa produzir que tem uma revestimento muito importante porque é o resultado da modelagem do espírito quando pensa então nós produzimos fluidos também como encarnados óbvio nossa potencialidade de produzir fluidos está na direta proporção em que você direciona o pensamento com uma firmeza objetivando algo e colocando um sentimento qualquer pelo sentimento nós vamos ver a qualidade fluídica que você está produzindo fluido cósmico aí André Luiz fala em evolução em dois mundos fluido cósmico que é o plasma divino austo do criador ou força nervosa do todo sábio nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis mundos e seres como peixes no oceano então dentro deste absoluto controle do fluido cósmico universal que é o plasma divino quando você pensa algo você emite uma onda e essa onda faz repercussões por isso que é muito importante observar a qualidade do pensamento Eliseu Igonotti faz uma frase muito interessante depois que você encaminha o seu pensamento para algo de materialização psicológica emocional mental faça-se uma reprodução daquilo que você emitiu no eixo central daquilo que você encaminhou para você receber depois o que você encaminhou com as repercussões produzidas porque nós estamos dentro exatamente deste austo do criador dentro de um painel no qual todos se intercomunicam pelo pensamento então você pode instalar no livro dos espíritos você pode encaminhar uma mensagem fluídica ou vibratória para alguém que esteja encarnado em qualquer lugar do mundo pode vai ter repercussão lá vai só que depois volta para você pela ação de causa e efeito daquilo que você produziu então você pode observar que o magnetismo está vinculado desde a antiguidade e aqui nós não vamos entrar num processo histórico porque nós temos que buscar o processo funcional mas basta fazer uma repercussão de pesquisas a respeito desse tema e você vai encontrar que o passe esteve presente por exemplo no Egito aqui tem determinados desenhos feitos em paredes que retratam exatamente uma irradiação fluídica da época nós vamos encontrar também a utilização através de Jesus impondo mãos e é muito importante este posicionamento da mão porque quando ele aplicava aqui ele coloca a mão no coronário é lógico que é uma figura feita por algum pintor mas reflete exatamente as descrições feitas quando Jesus fazia imposição de mãos vamos encontrar também Mesmer até 1815 ele estava encarnado e é importante que Kardec utilizou os conhecimentos de Mesmer quando fala em magnetismo em posição de mão toque terapêutico seria hoje um quadro de estudos correspondentes a esta aplicação teórica e prática de Friedrich Anton Mesmer Muito bem continuando para a gente entrar nos painéis mais importantes a que nos propomos nós vamos buscar exatamente a frequência irregular dos fluidos seria uma doença segundo Mesmer desde que você altere o seu padrão fluídico com fluidos mágoa ódio malquerença altera funções importantes nós estamos aqui com com o doutor William Felício e é muito comum as exortações deles aqui no programa que nós temos as sextas-feiras eu ontem eu sentei do lado dele e falei assim hoje eu quero assistir a aula a aula de hoje a respeito dos vícios e lixo mental e ele deu uma aula maravilhosa ou seja a correspondência dos estudos da medicina em relação aos estudos espíritas a correspondência a cura depende portanto ajuda de uma pessoa que tem habilidade de controlar esses fluidos ajuda de uma pessoa que tem habilidade de controlar esses fluidos aqui estamos nos propondo a controlá-los utilizando a imposição de mãos ao qual ele chamou de magnetismo animal que é o tônus vital de vitalidade que a pessoa doa no passo e alguém pergunta assim mas se eu tenho uma vitalidade para viver 90 anos se eu der muito o passo eu vou viver 75 só porque eu doei vitalidade só que tem um problema fácil de ser solucionado está no evangelho quem dá tem quem recebe deve na aritmética aparentemente negativa o pouco que você tem você perde se você não veicular o procedimento da multiplicação o que você tem se multiplica por isso que Francisco de Assis diz assim é dando que se recebe essa aritmética é muito interessante por isso que tem uma frase muito conhecida um jargão dentro das casas dos espíritos quem recebe deve você passou por uma fase e recebeu engajou-se aqui agora você tem que multiplicar aquilo que você recebeu Divaldo Perafrânico perguntou para Joana por que com esse processo da mediunidade eu sofro tanto como eu sofro até educar mediunidade eu sofri demais tanto a verdade que ele falava que não podia namorar porque ele ele desviava de espírito e trombava com o encarnado pensando que encarnado fosse espírito e pensando que o espírito fosse encarnado e ele dizia assim não consegui nem namorar porque corri um risco muito grande de namorar uma morta ele sofreu demais então Joana falou assim olha o que que Joana respondeu para ele isto é para que você valorize o sofrimento daqueles que vão lhe procurar quando desenvolvido estiver ou educado estiver a sua mediunidade está claro como nós já passamos por dificuldades para educar a mediunidade uma razão a mais para envolver todos com muito carinho aqui agora neste momento vamos já te dar atenção porque a gente sabe como é difícil viver sem estes painéis de controle o microfone só uma dúvida então essa transferência de energia da mediunidade do equilíbrio pode se assimilar a um rio tipo um buraco no rio se a água passa por lá está sempre renovando a água e saindo o ambiente ali está sempre saudável com tudo que precisa agora se a água não passa recebe mas não tem esse renovo a água dali vai perdendo vai evaporando vai desgastando seria mais ou menos uma água que não seguisse o fluxo do rio aí seria mais viável por exemplo aquela água que não conseguiu seguir o fluxo do rio ela fica sem a energização ela não vai ao seu destino e ela se transforma em uma água perigosa não é por falta de desse tônus não é aí seria mais viável a imagem não é entendi muito obrigado dentro desse quadro aqui nós estamos conhecido ou cada sobre a atividade do joréi Allan Kardec ensinou o processo do passe influenciamos e somos influenciados pela ação dos fluidos somos influenciados pela ação dos fluidos sim somos somos muito muito dependendo da sua resistência se você tem um domínio sobre a mente você consegue administrar as suas tendências temos tendências temos de onde vem de vivências documentadas no inconsciente lógico porque em determinado momento as pessoas se perturbam porque aquilo se identifica com sua padronagem fluídica vibratória são vivências arquivadas então é lógico que você tem esta possibilidade de ser influenciado os mais se ainda não está trabalhando muito o processo da transformação moral mas todos nós já conseguimos essa transformação moral óbvio que não por isso que a identificação do espírita reconhece seu verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que empreendem diuturnamente um freio às más tendências alguém aqui tem más tendências todos nós todos nós o importante é conhecer-se e como diz esses dias falou muito bem William Felício aplicar o autoconhecimento aplicando o autoconhecimento você vai identificando esses painéis em razão disso nós precisamos estar sempre com o evangelho na mão porque ele que é o livro luz e norteia todas as atividades que devemos fazer daí benção unção jorrei benzedura energização são processos que os nossos irmãos terrenos aplicam para minimizar esses painéis na ação dos fluidos quem não conheceu aquela vai lá na dona maria que o neném está dormindo demais está chorando demais não consegue dormir vai lá o raminho de arruda quer dizer é a possibilidade dessas pessoas terem habilidades fluídicas técnicas para eliminar os maus fluidos agora vamos entrar propriamente naquilo que nós precisamos dominar essas conceituações de passe magnético nós vamos encontrar em determinados estudos da nossa própria ciência da parapsicologia que aplica o passe magnético como se fosse uma doação que tenha que ser paga nos Estados Unidos tem muitos doadores energéticos você paga quanto que é a hora aí ele vai aí vem em sua casa e repõe energia por quê? porque ele tem potencialidades de energização campo magnético o conhecido Leonid Brasnev estava como lá há muitos anos atrás na Rússia sem energia ia lá uma magnetizadora energizava-o e ele com muita dificuldade aparecia na tribuna que era uma sacada aí todo mundo ele está vivo aí equilibrava um pouco a estrutura política quando ministrado somente com fluidos e recursos fluídicos do próprio passista magnetismo humano então você vai em qualquer aplicação e a pessoa cobra cobra por quê? porque é magnetismo dela na casa espírita tem alguma coisa vinculada a cobrança? não aqui na casa espírita é o único lugar em que na maioria das vezes os diretores é que pagam a conta porque as pessoas começam a produzir aquelas mensalidades mas depois esquece de pagar a gente fica sem graça de cobrar e acaba não pagando mais e as contas acabam sendo divididas por nós mesmo pelos grupos os dos cinco dos cinco dedos então não há nenhuma cobrança mas a doação energética é muito importante o espiritual você está no hospital foi internado lá em São Paulo ninguém te conhece não tem ninguém para vir dar um passo em você e você tem méritos tem prós campos positivos e os espíritos vêm pessoalmente revitalizar ele passo espiritual não tem concurso do passista precisa sintonia mérito necessidade oração do assistido estado receptivo porém o mérito está sobre todos os outros tem determinadas pessoas que recebem sem que tenha orado recebe tem um caso assim muito interessante do doutor agnaldo paulo vasconcelos que ele já ele contou isso foi lá no grupo dele que alguém contou isso muito interessante no hospital em rio preto um cidadão foi internado para fazer uma cirurgia muito delicada tanto que ele tinha que tinha assinado alguns documentos que se caso houvesse alguma situação de complicação ele já tirava isentava de responsabilidade de quem quer que fosse e ele foi para a cirurgia estava certa no dia anterior à cirurgia aconteceu alguma coisa com ele seis horas sete horas da manhã o grupo veio para tirá-lo do quarto ele falou assim não de novo fui operado já como o senhor foi operado fui operado veio um grupo aqui falou o doutor assim 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 e me operou fui para lá eu não vi mais nada porque eles me deram anestesia e eu fui operado eu não autorizo fazer outra operação duas operações não dá aí não e foram ver onde se viu foram fazer os exames e realmente não tinha mais nada no lugar onde deveria ser atendido o paciente essa é uma atividade espiritual os méritos ele tinha ele por certo não fez essa metodologia porque ele registrou eles chegaram e ele não pediu portanto o espiritual é de acordo com os seus méritos receber o espiritual tem um caso que Divaldo conta no Rio de Janeiro 1990 um jovem leucocitose tratamento espiritual quadro e normalidade Guatemala 1985 de volta fazendo uma palestra dois paralíticos na palestra no final Joana falou assim para ele fale para aqueles dois levantarem da cadeira que eles foram operados falou assim eu não vou falar não eu não vai que ah não eu não vou falar não aí eu vou pedir para alguém falar que tal levante aí e tal e aí eles se levantaram porque foram operados durante a palestra né a atividade inteiramente espiritual Macaúbas interior da Bahia Arminda cinco anos paralítica a mesma coisa palestra sentiu as pernas mais leve no outro dia jogou as muletas fora tá não precisa são vários casos o que nós produzimos é este na casa espírita o humano espiritual hóspede com dores no peito infarto não é vou passar aqui uma informação é em que não se deve fazer exatamente isso aqui ó eu coloquei isso aqui para comentar não se faz passe com transe mediúnico no caso doutor Bezerra instou o Divaldo a fazer e aí ele produziu pela pelo envolvimento do doutor Bezerra e no outro dia teve um processo de cura do paciente eu coloquei aqui porque o passe é humano espiritual você quem ministra o passe mas não é conveniente o intercâmbio mediúnico direto mediunizado dar passe esta atividade não deve ser feita de modo algum porque o humano você vai doar as suas energias os espíritos antecipadamente a reunião já levantaram a sua necessidade na anamnese espiritual durante a palestra então vamos lá você já determinaram um tipo de fluido para a área mental você para a área nervosa você para o fígado você então quer dizer as propriedades fluídicas são determinadas pelos espíritos que atenderam você durante a anamnese de uma reunião na hora do passe o passista do energias magnéticas que é uma senha de adentrar no campo receptor do paciente que está aceitando aqueles fluidos e eles fazem um amálgama para atender aquele paciente nas suas específicas necessidades assim que funciona então você não pilota você não administra o conteúdo espiritual que a pessoa vai receber e não fique também muito orgulhosinho de dar o passe e a pessoa fala ai eu fiquei tão bom menos isso aí é mérito dele e potencialidade espiritual não sua o que você fez foi doar energias nós temos um mau vezo de ficarmos assim ai ou então dá o passo fazer tá melhor tá mais levinho não faz isso a carta de elogios e se a pessoa fazer piorou mas é lógico que em alguns casos piora não é mesmo não é mesmo há casos que piora porque piora porque é um processo então vamos lá tem uma vasilha aqui um bico e outro bico uma abertura e uma saída se ela tiver com água suja quando entra água limpa sai o que? água limpa ou água suja? óbvio que sai água suja porque é um processo é um ciclo de paz pra ir limpando então as vezes a pessoa tem vômito é lógico ela não vai ficar boinha de uma hora pra outra assim não é tomou dorio a dor sumiu é um processo que ela precisa participar melhorando inclusive o seu tônus vital suas vibrações seus quadros mentais aos poucos se equilibram fui claro certo? porque as vezes a pessoa pode estar com determinadas entidades obsessoras e quando ela sai daqui eles pegam ela lá e falam assim não volte mais aí que aqui é casa do pé rachado não entra mais aqui vai embora ela não volta mais nunca porque ela está casada com aqueles espíritos o passe foi ruim não enquanto ela não se libertar da aproximação deles não vai ter efeito positivo eles estão casados eu costumo dizer que quando a pessoa bebe muito álcool ela não tem obsessor ela tem parceiro gente você acha que é obsessor? lógico que não enquanto ela não fizer força para transformação moral vai ser difícil os espíritos vão encaminhando aos poucos ela vai se revitalizando por isso que lá no término do evangelho tem uma sessão de de preces e lá fala prece para desviar um defeito prece para sair da conexão de espíritos maus tem todas as preces lá destinadas você tem que fazer a sua parte muito bem humano espiritual combina seus fluidos com o passista dando caracteres especiais esse é o passo que nós vamos aplicar na casa espírita ok alguma dúvida até agora passe mediúnico é aquele que eu coloquei antecipadamente com o doutor bezerra que foi determinação dele alguém aqui tem muita intimidade com o doutor bezerra por falar assim ele mandou eu fazer e recebê-lo não então não faça passe mediúnico a pessoa uma pessoa mediunizada dá o passe em você ela está com toda a estruturação do espírito e tem gente que gosta de mostrar que está com o espírito a pessoa se vê pela primeira vez ela muda de calçada ela nem passa na frente é foi que aconteceu uma vez eu convidei um companheiro para fazer uma palestra lá no caminho da esperança em Jales e ele é espírita mas não sabia que ele fazia palestra assim chegou lá tal pálido e começou mas ele gritava tanto 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 e sermão e sermão e o povo olhava para mim ó você viu e eu ali na fila do gargarejo ali sofrendo transpirando tudo termina vamos ver se termina logo ele foi embora tudo bem depois de um ano ele falou é parece que você não me convidou mais para fazer palestra lá não é eu falei lógico que não ele falou por quê porque era muito amigo né ele falou por quê porque eu convidei você você convidou um outro que eu não conheço aí não dá ele falou é meu guia mas esse guia é pastor fez sermão lá nossa não ficou um assim que não se perturbou um pouco quer dizer não tem nada a ver não é passe é você é em sintonia com os bons espíritos tá passe coletivo quando a pessoa vem fazer 30 minutos e faz 59 não é e aí tem evangelização criança já vem correndo para dentro do salão aquela coisa então faz o passe coletivo pede a assistência dos bons espíritos aí já depende de cada casa lá no associação espírita Allan Kardec com o senhor Eliseu Vigonatti ele orientava que os passistas ficassem em pé do lado doando energias e alguém falasse uma prece o quântum de energias que o passista fosse dar ele já iria disponibilizar para os espíritos envolver a cada um tem lugar que faz assim não pode ficar sentado todo mundo aí não tem esse negócio não que eu vou fazer o passe coletivo mental então eu não entro nessa área que se não começa porque lá a gente faz lá eu faço lá é assim tudo bem mas o ideal seria que os passistas ficassem em pé e doassem um quântum de energias que seria aqueles cinco passos ou oito passos que ele iria dar para que os espíritos catalisassem essa energia e fizesse a aplicação espiritual nos companheiros paremos aqui algum quadro de informação até agora vamos aos efeitos do passe estando dentro do horário alguma informação efeitos do passe aqui nós temos uma contribuição muito interessante de André Luiz o perespírito está intimamente regido por sete centros de força que se conjugam Allan Kardec não falou em centro de força quem estruturou este conhecimento foi André Luiz ligar-se conjuntamento o que que é eles se conjugam o que que é conjugar eles se ligam se unem em conjunto desses temas nas ramificações dos plexos plexo é corpo físico corpo físico é plexo perespírito centro de força então o plexo do corpo físico corresponde sobre o cérebro sobre a cabeça e temos o centro de força coronário o frontal ou cerebral temos o laríngeo temos o cardíaco temos o mesentério ou esplênico temos o solar temos o genésico o hipogástrico André Luiz não reproduziu esse centro de força ele não fala nada do básico que segundo muitos estudiosos seria o fluido chamado kundalini que vem do centro da terra André Luiz não abordou talvez porque isso já é uma realidade só que é inconsciente você recebe essa energia que é da terra ele estudou os outros centros de forças que já tem correspondência para uma ação mental psicológica de cada um então nós vamos encontrar aqui os plexos no corpo físico ok e os centros de força no perispírito resultado do passe nulo quando é nulo quando o paciente não quer o máximo que os espíritos podem fazer é um passe espiritual não sei se vocês já trouxeram algum adolescente para receber passe ou na casa espírita e ele vem assim vem com a tromba que que os espíritos podem fazer diretamente produzir porque ele não quer o passe agora se ele tiver com ação espiritual negativa ele recebe e o espírito é retirado já perceberam que a pessoa vem com a tromba depois do passe sai assim oi mãezinha tudo bem por quê porque o inimigo foi desconstituído na armação fluídica com ele isso na hora do passe você consegue registrar os os médiums registram isso fácil que eles sentem a aproximação sabem que tem alguém ali às vezes a maioria não mas eles são desconectados não sei se vocês isso é coisa aí médio da medicina tem o tem aquele campo quando você entra eles já fazem um campo para como chama aquilo é via já deixa pronto para a qualquer momento colocar ali medicação chama-se condutos no mundo espiritual tem pessoas que tem esses condutos prontos espiritualidade inferior chega e fala assim vamos mãe dá a chave dá a chave é o conduto que está aberto o espírito vem não precisa fazer todo aquele processo de envolvimento já está aberto é nós como diz os jovens é nós pronto está ligado então no passe eles retiram esses condutos desorganizam esses condutos dificultam esses condutos isso é importante olha por que a pessoa não quer agora é benéfico observem esta técnica que foi produzida aqui acende o passe num processo chamado de coronário no coronário tem toda a vinculação para todos os outros centros de força e aí a pessoa é iluminada por novos fluidos esses dias eu estava falando acho que com você né sobre o passe ao filho ah mas ele não quer está o passe lá no seu quarto no seu quarto ele não pode impedir pode o filho está lá naquele quarto ali do lado ali é território fechado não pode entrar sem alvará judicial tem quarto de adolescente que só com alvará judicial que pode entrar você não pode entrar para dar o passe mas você pode dar o passe à distância dá o passe coloca as mãos lá onde ele está ele está dormindo aqui ou ele está aqui então vai aqui para facilitar mais a sua indução mental só isso então dispersivo depois ser aglutina passos espirituais tá claro é importante é muito importante para que ele possa ter um pouco de clarificação aqui mais uma contribuição da aloenergográfica produção lá do doutor sec antes do passe depois do passe resultado positivo antes sem energia agora muito bem estruturada também antes completamente melhor em termos isso aqui então nem se fala quando esses dias eu fiz essa aplicação alguém falou assim mas esse aí está quase desencarnando estava completamente sem energias despotencializado sobre sem energias a constituição da obsessão faz com que os espíritos locupletem-se das energias do encarnado e eles agem sabe aonde? no centro de força esplênico ou repositório energético eles retiram desvitalizam antes do passe essa aqui é extraordinária as pesquisas do doutor sec lá em Curitiba aqui também antes do passe depois do passe a diferença é muito grande pela potencialização energética assistido fotografo assistido fotografado antes de receber o passe magnético notem o seu campo fluídico encontra-se totalmente desarmonizado depois o mesmo assistido da foto anterior após receber o espaço magnético separe como seu campo fluídico encontra-se harmonizado e direcionado ok estamos seguindo pois não não é para os internautas ouvirem eu queria fazer pergunta a respeito do passe dispersivo que você colocou a respeito faz o passe dispersivo primeiro atualmente ainda se usa o passe dispersivo porque assim o que eu tenho visto em grandes centros é que está só se trabalhando com imposição das mãos não não tem sido mais assim eu vou te responder com a pesquisa que eu fiz me dê uma apostila então deixa eu já fazer a segunda que é a respeito da aloenergrafia aloenergrafia é a kirliangrafia é isso ou não? é um é um aparelho correspondente a câmara kirlian desenvolvido pelo alessandro seck lá em curitiba ele desenvolveu esse trabalho e criado na mesma na técnica exatamente através de análise que ele fez a respeito do passe sobre a sua pergunta eu vou até fundamentar uma uma colocação que está aqui bem no começo e eu é de Luiz Carlos Gurgel O Passe Espírita é um livro editado pela FEB em 2006 ele foi claro em dizer o passe é sempre segundo a visão espírita um procedimento fluídico magnético o que tem como principal objetivo auxiliar restauração como nós colocamos né e aí ele põe assim uma etapa de retirada de fluidos que é o dispersivo geralmente denominada de fase de dispersão e a outra de fornecimento de fluidos fase de doação ele diz assim ao executarmos a dispersão como fase inicial do passe estaremos também daí a fundamentação que nós colocamos como dispersão necessária estaremos também evitando que os fluidos a serem doados na fase subsequente venham a ser repelidos pelo envoltório fluídico do paciente como decorrência da repulsão entre fluidos de natureza oposta então o que ele quer dizer é o seguinte ele está eivado de fluidos altamente perturbadores alcoolistas tabagistas campos de droga então ele quer dizer o seguinte que facilitaria a dispersão segundo o foco dele facilitaria a absorção fazendo a dispersão desse lixo altamente pestilencial a partir do momento que o lixo pestilencial ele é desmagnetizado e retirado fica fácil fazer a composição fluídica benéfica essa é a posição dele eu tirei desse livro do passe magnético e eu achei interessante porque realmente faz propósito por exemplo eu vou fazer é muito comum você dar um passe em uma pessoa com campos sexólatras ela está totalmente envolvida por fluidos altamente viscosos altamente viscosos dominadores porque é o sexo irresponsável com filtros de entidades que estão a todo momento fazendo insights para que a pessoa vá dar o fluido que eles tanto precisam e é interessante essa colocação eu fiz uma publicação no face a questão de 72 horas a respeito de Nancy Trivelato e Wagner Alegretti são pesquisadores eles moram nos Estados Unidos são especializados em atender pessoas com muitas perturbações de não conseguir sair por exemplo da pornografia a pessoa não consegue ficar um dia sem um período sem estar lá vendo alguma coisa produzindo alguma coisa e energizando-se com emoções altamente recompensadas de sensualidade e eles chegam a conclusão que há determinados indutores fluídicos que são espíritos eles chamam de consciências extrafísicas que eles fazem o seguinte tem um casal e eles fazem tudo para o casal brigar fazem tudo a todo momento todo momento aí eles ficam de bicão fica de bicão um vai deitar o outro vai para a televisão o que vai para a televisão ou para o microcomputador eles você merece ser feliz para com essa bruxa esse bruxo e aí a pessoa começa a catalisar fluidos e eles aplicam faz um investimento nessas pessoas para as pessoas talvez saírem do núcleo onde eles não conseguem entrar eles não conseguem entrar no tálamo conjugal eles não entram no tálamo conjugal ali é campo proibido então eles tentam quebrar para desunir porque incentivam a pessoa em um sexo irresponsável fora do lar ali eles podem atuar e ali eles fazem uma festa e o que hoje está ocorrendo é exatamente isso tem o Nancy Trivelato ela é pesquisadora nomeada tem vários trabalhos científicos na internet tem livros publicados é um potencial muito grande de pesquisa e é interessante que ela não fala espírito ela fala consciência extrafísica e ela não fala obsessor ela fala indutor fluídico magnético é a expressão dela muito bem continuando quem pode aplicar os passes pessoa saudável e boa vontade os espíritos utilizam o passista tendo saúde e razoável equilíbrio porque que eles utilizam a gente para razoável equilíbrio não é porque total equilíbrio alguém tem filho aí sogro sogra nora genro cunhado tem cunhado então não tem as asperezas da vida cliente não doutor você tem cliente doutor e eles são bonzinhos quer dizer ambiente altamente né quem quem é advogado que vai no fórum como que é o ambiente do fórum hum coisa linda ali ficam espíritos pedindo justiça justiça por mais de 50 anos gritando por justiça ambiente altamente complexo então o maridaço né que a gente sempre fala ele ele trabalha com visitas em fazendas para cuidar dos animais fazenda um lugar onde tem vários conflitos em tramitação por vários donos que estão ali envolvidos o que você tem que fazer então eu orientei faz a prece quando entra na fazenda porque depois ele vinha um pouco estourado vinha aqui receber paz tal falei não você tem que se preservar faz uma prece estamos entrando aqui para cuidar desses animais são maravilhosos tal até os espíritos que estão em mas não cuida dos nossos não é meu não é seu mas cuida cuida não tem problema nenhum né então os espíritos eles vão se utilizar de razoável razoável equilíbrio saúde disposição para dar a contribuição energética em disposições ligeiras quem que não as tem minha mãe tinha por exemplo uma pendência com bronquite alérgica tem uns que tem asma mas isso não incomoda em nenhum momento aplicação de paz isso é uma realidade que a pessoa tem que conviver alergias não é estávamos falando sobre as alergias esses dias quem que não é alérgico se você for ver não podia dar paz não mas isso não afeta o paz porque não se trata de uma doença infectosiosa né ela não né infecciosas né ela não tem nenhum problema você está triste né aí vai depender do seu quadro você que vai saber se você pode ministrar o passe ou não às vezes está com um um sofrimento psicológico emocional arrebatador como você vai dar paz acho que você está precisando sair desse quadro tome o passe né e o dirigente não pode ficar catalisando as pessoas invadindo o livre-arbítrio falando hoje eu não vou dar paz não porque não você está tão mas calma não faz assim se a pessoa falou que não pode é porque ela não pode ela sabe ela não quer só falar né algum desequilíbrio moral e espiritual o desequilíbrio vai vir sempre à tona pela culpa aí você está com culpa num desequilíbrio moral e espiritual e fala assim joana de anjo aí vem a culpa não tem como aí você se abstém higiene na obtenção da própria saúde dos assistidos quer dizer se você passa um perfume passa um perfume discreto tem uns que põem perfume que quando chega no ambiente a pessoa alérgica começa a espirrar é uma loucura eu costumo dar uns exemplos muito modernos muito modernos a pessoa usa Lancaster e entra Lancaster hein nossa peguei pesado quer dizer não tudo leve para não chamar a atenção alimentação sem excessos não vou dizer a casa espírita mas um cidadão macarronada com frango todo mundo viu depois da aplicação dos passos o que ele tinha comido comeu em excesso foi aplicar passe terminou o ciclo de passe começou a vomitar médium entrou na sintonia de alguns campos perturbadores e aí aí todo mundo viu o que que ele passei mal não você comeu em excesso não cuidado com a carne quem fala sobre a carne eu procurei uma conceituação científica não encontrei então eu vou deixar aqui como uma informação de Ana Geis Guimarães se vocês quiserem aceitar tudo bem mas não consegui documentar é o seguinte a carne segundo ela teve orientações espirituais dos médicos que trabalham na fluidoterapia com ela e ela é médium que tem desdobramento consciente então ela conversa com os espíritos eles disseram que a carne em razão da sua proteína muito determinada blinda um pouco e você não consegue doar muito ectoplasma e o campo magnético e quem recebe também por exemplo uma fluidoterapia aqui nas quintas-feiras é orientado a não se utilizar de carne é a razão da proteína que diminuiria também a absorção fluídica é uma informação que eu recebi de Ana Jays Guimarães mas não consegui documentação científica porque foi uma orientação espiritual no dia da aplicação do passe porque ela fica catalisando no organismo todo esse processo retentor e impede que você doe muitas energias muito bem não é pelo campo perturbador que o animal chora não não é nesse campo é da proteína mesmo tá cuidados do passista vício álcool fumo tóxico precisa falar alguma coisa não certa feita um cidadão queria participar de um trabalho mediúnico e eu o conheço e eu disse não ele falou por que não foi porque eu vou expor você aos espíritos ligados a sua fragilidade moral esse ambiente é um ambiente que vem espíritos de toda tonalidade principalmente viciosos quando eles chegam num lugar eles encontram alguém que fala assim ó nós aqui e te dá um abraço de tamanduá você vai se perturbar processo de identificação é um lugar que não é iluminado é um lugar de doente então você não pode participar de atividades com esses campos com vícios álcool fumo tóxico não você não tem saúde fluídica para doar nada a ninguém com esses campos ao contrário está precisando receber os fluidos empregam e não se não pera espírito e atraem maus espíritos reservar energia vital evitar atividades esgotantes e excessos necessários cidadão corre duas horas das quatro às seis às sete vai dar passe que passe você vai dar chega lá peraí deixa eu dar uma sentadinha aqui está esgotado então é lógico que é nesse sentido que se evita esses painéis condições básicas espiritualmente cultivar virtudes manter conduta cristã e produção de bons fluidos isso é o nosso dia a dia cultivar virtudes é o nosso dia a dia você não tem que ficar na vigilância como é que você trabalha como é que você sai na rua não fica em vigilância está sempre em vigilância radar está funcionando aí você emite um pensamento ô Luiz Carlos que isso volta ô ô ô que isso vai entrar na sintonia aí é vai ter plug cuidado quer dizer você tem que se autodotrinar virtudes produzir o melhor que você possa fazer da caridade tem um fluido maravilhoso que você pode usar qual é o fluido chamado gratidão é um dos mais belos um dos mais expressivos gratidão quando alguém diz assim ô muito obrigado vai com Deus meu Deus isso favorece na hora do passo a Lili falou esses dias que ao sair ela fica guardando imagens nós estudamos lá atividade em estrela ela fica guardando pôr de sol guardando flores não é Lili guardando o que médium a hora em que ter esse campo produtor de vibrações boas isso é importante para não alterar negativamente a energia dos bons espíritos já indo para o final os cuidados do passista cultivar sentimentos fraternos eu pus aqui Madre Teresa de Calcutá né mas você não precisa ser Madre Teresa de Calcutá se você tem lá em Estrela do Oeste a Casa da Sopa em cada casa espírita sempre tem um caminho para fazer uma atividade de caridade nós temos aqui num bairro muito pobre um bairro muito complexo nós temos aí a campanha da fraternidade Benedita Fernandes começamos com 10 famílias estamos com 100 famílias bom 100 se bem que eu não fui a duas semanas que eu estava viajando 100 famílias aí vocês falam assim como é que vocês conseguem isso não sei mas aparece é uma benção não falta falta não a gente vai pedir roupa não tem lugar onde põe roupa então a gente faz o brechó o brechó altamente concorrido agora no bairro lá Ipanema no bairro São Francisco o brechó da Maria João de Deus ou lá do Allan Kardec a convivência com esse pessoal você sai volitando é impressionante ô tio ô tio dá um abraço tio não é Thelma ô tio dá um abraço tio ô tio aí você fica assim sabe isso é bom para você ter essa massa positiva para envolver as pessoas né mágoas paixões recentemente você tem que resolver inquietude temores nervosismo aflições problemas cotidianos você tem que resolver isso com o evangelho o evangelho é o divino desconhecido mas ele é o eterno cicatrizador qualquer coisa que você tenha faz uma prece procura o seu nicho abre o evangelho o pior que o evangelho é um livro que ele não dá razão para você ele não dá razão dá dá razão não dá ele está sempre exigindo de você uma conduta x nenhum momento o evangelho fala assim ô meu meu carinho senta aqui no colo que eu vou fazer um carinho não tem isso no evangelho é só alertas de responsabilização então é um livro fantástico para acabar se os seus sonhos estiverem nas nuvens não se preocupe pois eles estão no lugar certo agora construa os alicerces é esse o polo da nossa reunião conquistar perseverança suididade no trabalho confiança espiritual o passe a qualquer momento da vida então não tem nada ai hoje bom hoje eu acho que eu posso tomar uma cervejinha porque hoje não tem nada de repente alguém bate na porta você tomou uma ou duas ai olha atende aqui tal não sei o que o senhor é espírita né eu sou pronto mas eu vou pedir para lhe avisar e dar o passe porque você está você não está em condições você tem que estar preparado a qualquer momento o passe a qualquer momento da vida e a mecânica é simples transfusão de energias equilibrante ideal da mente olha que coisa linda essa imagem você tem que estar bem para emitir esse halo de luz a todo momento irradiamos recebemos fluidos ao pensar ao sentir ao desejar movimentamos fluidos e energias o Alberto Einstein diz que o pensamento é energia você é uma usina hidrelétrica produzindo polos imensamente produtivos estado da alma equilibrado emissão e absorção dos fluidos a absorção de fluidos se dá pelos centros de forças os fluidos incorporam-se no perespírito e produzem a infelicidade ou a felicidade vai depender da qualidade da sua qualidade mediunidade curativa no livro mecanismo da mediunidade o passista aciona o pensamento e a vontade em três etapas captar emitir convergir olha que coisa maravilhosa você vai conduzir fluidos depois de captá-los e depois vai envolvê-los no imo do assistido clima de confiança entre passista e paciente por isso que é saudável numa casa espírita antes do passe toda vez antes do passe alguém fala olha quem veio pela primeira vez aproveite agora o momento faça a sua prece absorva os bons fluidos não interessa quem vem a sua frente pouco importa importante que ele vai te doar um campo energético e através desse campo energético os espíritos vão dar a você o que você precisa é a hora da recepção eu quando cheguei lá de São Paulo em Estrela do Oeste eu vim com tudo então falavam uns termos que nem eu entendia direito e aquele povo fica me olhando tem umas faixinhas brancas aí eu aprendi que eu tinha que falar por símbolos como Jesus falava por parábolas e eu aprendi vários mas um dos símbolos que eu usava era assim ó aqui é para tomar chuva se você tiver guarda-chuva você fecha o guarda-chuva para tomar chuva chuva de fluidos tá bom aí legal né aquelas meninas que davam trabalho lá dava xilique lá todo momento envolvido nós tínhamos uma cama de passe lá em Estrela do Oeste que cabia quatro cadeiras que era envolvida por quatro por por duas duas cortinas de madeirinha que era colocado no canto quando uma companheira aí que tem um nome interessante que ela ficava assim envolvida com o espírito as as paredes do passe ia lá na frente essa é a nossa nossa sala de passe lá em Estrela quando começamos depois hoje virou um centro tão lindo tão maravilhoso mas no começo era assim então você tem que ter confiança naquela pessoa então por isso que precisa tomar cuidado não ficar escolhendo passista gente tem caso de espírita que não orienta às vezes a pessoa entra na sala de passe e não orienta que é aqui você aqui e tal aí ele dá uma olhada e fica assim qual que é o melhor na concepção dele para dar o passo para ele para não aquele ali eu conheço isso aí é complicado não não pense assim às vezes aquela pessoa que você acha que não tem condições de aplicar o passe é a pessoa que tem uma fortíssima emanação fluídica da qual os espíritos precisam para consolidar os fluidos e você faz um grande um grande erro comportamental julgamento nunca julgue ninguém por conduta por pele por condição social porque nós nunca sabemos se eles não são os mais queridos do mundo espiritual no em salvador tinha um centro espírita em que um cidadão chegou e eles sabiam que ele tinha AIDS chegou na casa espírita então ele pediu para trabalhar eles não davam trabalho não você fica aqui não a gente está e ele percebeu ele percebeu que era o estigma do preconceito eu eu tive uma sobrinha que foi procurar o amor e encontrou a AIDS e nós abraçávamos toda vez e a última vez que eu estive com ela eu deitei na cama ela deu a mão ficamos ouvindo uma fita de José Rastelli um violonista meu amigo a fita inteira deixei a fita eu vou tio deixa seu amigo aqui para eu ouvir ainda no tempo da fita dois dias depois a minha irmã ligou e falou Lula nós estamos aqui no hospital e ela está desencarnando e eu cometi um agafe não trouxe o toca-fita com o José Rastelli que ela queria deixar a vida ouvindo o amigo do tio e é interessante que o espírito depois ficou no centro espírita e um dia numa reunião especial eles falaram que eles tinham conquistado agora um espírito muito bom para o trabalho dos passos ele estava pronto para iniciar seu processo até porque o problema da AIDS dele era do passado porque foi uma transmissão que ele recebeu sanguíneo e os espíritos falaram para os companheiros da casa quem está aqui entre nós é fulano de tal que é um dos mais aplicados no trabalho com os passos era aquele que não era recepcionado pelos irmãos da casa células do corpo assimilam os recursos vitais que reterá na constituição fisio psicossomática dispensa gesticulação estalidos então nada de estalidos as pulseiras se bem que hoje as pulseiras são menores teve um tempo que usava quase 30 pulseiras que faziam um tilintar louco não tira tudo tira também o o que você passa às vezes não percebe pega uns fios de cabelo aí vem um grito agudo o que aconteceu seu relógio então você retira apetrechos para poder ficar livre na produção das correntes fluídicas as mãos transmitem magnetismo ah esse caso aqui é mais uma informação que a pessoa que está com depressão é melhor você fluidificar água porque em alguns pacientes de depressão eles acham que eles precisam sofrer e eles fazem obstáculo à recepção dos passos pelas culpas que os espíritos talvez obsessores trazem então Jacomelo diz que seria bom através da água fluidificada magnetização comum os magnetizadores fazem esta projeção altamente positiva intervenção de uma potência oculta e aqui o último a última informação o efeito se acha muito forte dos passos em Allan Kardec revista espírita 1862 as curas são variedades do magnetismo diferem de intensidade pela rapidez da ação o princípio é sempre o mesmo o fluido agente terapêutico efeito de ação subordinada a sua qualidade e as circunstâncias especiais há médiums que curam chamado de mediunidade curadora são potenciais de variedades magnéticas que eles fazem realmente um efeito fantástico contra eles prosperam as nossas próprias infelicidades coitado dos médiums curadores eles sofrem conosco porque nós costumamos endeusá-los e o que é pior nós costumamos adquirir o hábito da privacidade ele é meu médium passista ou então você quer envolvê-los com muito carinho porque eles curam e nesse momento nós vamos nos perdendo na vaidade todo médium curador precisa cultivar o processo da humildade sem o que cai em face facilmente nas teias infelizes do interesse que segundo Joana de Ângeles o interesse pior que existe entre nós é o interesse pessoal e encerrando essa parte teórica para entrarmos na prática agora Jesus através de João e eu gostaria de dizer aos companheiros que vocês não estão aqui sozinhos existe uma pléiade de amigos espirituais lhe desenvolvendo seus anjos de guarda estão vibrando com a oportunidade maravilhosa de qualificarem suas atividades na terra os amigos espirituais da casa espírita que você faz parte estão em conjunto motivando-o para a leira feliz do trabalho no bem teus amigos espirituais familiares de outras vidas até estão muito felizes porque através desse trabalho você vai ter maiores ensanchas de transformação moral para se preparar mais para as suas atividades no ministério do paz portanto andar enquanto tem desluz para que as trevas não vos apanhem pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai João 12 35 nós paramos aqui perguntamos alguma dúvida temos ainda cinco minutos quando você falou a respeito da pessoa em desequilíbrio no trabalho na casa espírita muitas vezes a própria pessoa não percebe a sua condição psíquica mesmo a sua condição para o trabalho ela tem boa vontade ela quer continuar o trabalho nesses casos aborda essa pessoa fala alguma coisa porque dá impressão que fica parecendo uma falta de caridade com ela no momento em que ela está passando por uma dificuldade nós afastamos o trabalho qual a conduta que vocês tomam nesse caso aí depende muito da habilidade do dirigente não é muita habilidade o dirigente percebe que a pessoa está com um desvio moral o dirigente percebe que ela está muito aflita em razão de seus problemas familiares o dirigente percebe que ela está que essa pessoa está num clima de desarmonia porque está próximo da separação conjugal o dirigente percebe que essa pessoa está se esgueirando para o campo dos alcoólicos o dirigente percebe que ele está um pouco perturbado pelo comportamento sexual ele percebe a mudança ou uma reclama aqui de assédio a outra reclama ali de assédio ou vice-versa então nesse caso o dirigente conversa pessoalmente mas num sentido não de represália no sentido de abrir o coração eu já tive vários casos assim e colocar pessoa e falar assim olha eu estou à disposição para te ajudar eu tenho notado está acontecendo isso ou estou louco assim 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 eu estou tendo problemas então aí você entra como um auxiliar para o reequilíbrio e a primeira coisa é destiná-lo para a recepção dos fluidos para uma fluiderapia mas tem que ser uma coisa assim muito íntima muito fraterna muito amorosa que via de regra termina em lágrimas dos dois aí sim aí porque aí você coloca o ombro como escora você coloca o lenço para enxugar as lágrimas e você destina-se a ser o companheiro daquelas situações conflituosas lembrando e encerrando tem mais alguma pergunta isso pega ali aqui é para o pessoal participar os internautas saberem o que você está perguntando tudo bom tudo ótimo até que enfim ela é de auriflama e ela me pediu que quando tivesse o curso de passo faz tempo faz dois anos aí eu lembrei eu lembrei passei para ela e ela veio mesmo doutor Luiz o centro que eu frequento ele é uma pergunta eu posso no caso de auxílio dar passe alguém sozinha sem estar com ela ou com uma outra pessoa eu vou auxiliar alguém na casa eu posso estar sozinha ou não sim eu entendi bem é uma série de fatores sozinho é complicado mas fica aí que quem sabe a gente possa conversar não é conveniente quando você vai dar o passe a alguém em alguma casa você ir sozinho o ideal ideário é que você venha com duas ou três pessoas aqui na casa espírita faz uma prece uma leitura do evangelho pede assistência dos bons espíritos e vai quando termina você não vai para casa você volta para cá faz a prece pede vibrações para a pessoa que você assistiu e a seguir você vai para a sua casa só concluindo por que mas tem exceções eu vou explicar por que porque quando você vai ministrar o passe numa casa alguém que está sofrendo toda a enfermidade acarreta um processo de des valorização valorização do conceito e vigilância do passado ou de agora pode ser cármico ou não e quando isso ocorre sempre tem promotores espirituais querendo que a pessoa sofra é muito difícil você não encontrar alguém que não tenha adversários não digo inimigos mas adversários então quando você vai auxiliar alguém na casa dela é lógico que você pode ter confrontantes a sua disponibilidade de ajudar se você sai dali e vai para a casa você vai a céu aberto então o ideal é vir eles são trazidos envolvidos pela espiritualidade superior a ficarem aqui nas aulas nos estudos para chegar no momento de diálogo e nós saímos sem qualquer acompanhamento espiritual não mas primeiro isso seria isso primeiro no caso um exemplo eu vou e volto ou eu estou aqui e vou é você ir para o local e se for para o local se preparar para ir para o local isso é ideal agora por exemplo eu vou visitar dona silvia uma companheira espírita que está acamada então eu não vou com ninguém entendi uma que ela é sogra do meu cunhado é parente é parente é parente e eu vou sozinho porque eu vou em horários que sobram porque demora às vezes 40 minutos que eu faço vibração eu faço uma fluiderapia lá aí tudo bem porque mas não deve ir sozinho ótimo e sobre filhos que nós já conversamos é esse pode ser dado todos os dias ou seria assim um exemplo tá bom um dia por semana um dois o senhor entendeu ela quer dizer por exemplo se você tem um familiar com dificuldades eu tenho vários companheiros aqui que tem familiar com dificuldade dependendo da dificuldade e dependendo da sobra fluídica vibratória que você tem você deve fazer o passo todo dia uma que vai auxiliar o cidadão que está é muito complicado e outra que você vai auxiliar se também a produzir equilíbrio porque quando você vai cuidar de um parente você tem que estar muito bem equilibrado porque ele sabe que você não é santa nem eu sou santo então aumenta ainda mais o nosso potencial de envolvimento de carinho conosco mesmo e com ele né é uma pessoa acamada uma pessoa obsessiva está obsediada demais vários problemas uma pessoa com comportamento desregrado então se você tem uma sobra dê o passo às vezes ele não queira mas você dá o passo lá da sua casa lá do seu quarto então quer dizer isto é cumprimento de dever né isso aí não tem regramento seu coração quem diz né tá bom obrigada valeu é doutor Luiz é assim no no meu caso às vezes eu chego num lugar ou num num determinado comércio ou na escola aí vem a pessoa direta nossa que bom que você chegou você não pode me dar um passo eu estava pensando em você e aí não 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 é não tá não 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 é não por quê porque eu conheço vários tipos de pessoas eles são muito acomodados por exemplo uma das coisas que eles não gostam é compromisso de ir no centro até tinha numa das cidades que eu viajei muito e cada vez eu trabalhava num centro espírita diferente né mas é em razão do meu trabalho então chegou um cidadão falou assim escuta não dá pra você vir aqui de madrugada na minha casa pra quê pra dar uns passes aqui minha mulher tá bem falei por que de madrugada não o senhor sabe né eu sou da religião aí todo mundo os crentes se ficar vendo o senhor entrar aqui pra dar o passe olha foi de madrugada aí também aí só santo né aí eu falei não não dá se você quiser não mas lá eu não posso ir bom meu filho então resolva a situação mas eu não vou me expor as comodidades que se você abrir um você tem que atender a todos e é muito comum as pessoas serem muito acomodadas para receber o passe sem comprometimento e aí você está fazendo um serviço um desserviço a doutrina é o ministério do passe né vou falar para o pessoal lá o dia de passe é dia tal né lá em Jales aconteceu uma coisa muito interessante o Sérgio eu Mário Carlos eram o Mário Carlos era delegado a gente era muito conhecido muito conhecido e o pessoal pedindo o passe pedindo o passe e aí veio o Ana Jair Siguimarães que orientava lá sempre as nossas atividades no começo e o Sérgio falou assim olha esperem tanto o passe que nós vamos fazer um plantão de passe aí eu falei assim escuta plantão de passe mas não é vulgarizar o passe aí a Ana falou assim meu filho você não tem razão nesse momento nós temos que se abrir condições para o passe fazer o plantão de passe e lá nós temos plantão de passe até hoje você que mora em Jales das 18h30 às 19h30 de segunda a sexta acabou o problema porque vai lá das 18h30 às 19h30 de segunda a sexta feriado ou não você vai receber uma mensagem você vai tomar o passe leva uma garrafinha com água para fluidificá-la e fique lá mais um momento ouvindo aquelas músicas lindas fazendo suas preces tá pronto acabou os pedidos de passe porque abrimos um plantão e é uma bênção porque olha que coisa linda eu fui contra mas apanhei apanhei da minha mãe Ana Jace Guimarães porque a pessoa estuda fora antes de viajar ela vem e toma o passe a pessoa trabalha e mora fora antes de ir embora ela vem toma o passe e vai para sua casa na cidade próxima a pessoa estuda à noite na faculdade lá em Jales ela vai mais cedo toma o passe e vai para a faculdade é uma bênção então se puderem fazer o plantão de passe realmente é fantástico o momento tá então nós poderíamos encerrar uma pergunta aqui Luiz Carlos ó a Dejanira ela faz a seguinte pergunta ela está acompanhando pelo chat da Rede Amigo como voluntária de uma instituição asilo posso dar passe como como voluntária de uma instituição do asilo posso dar passe sim asilo é um lugar fantástico não há dúvida quanto a isso o que é necessário fazer precauções dentro do mundo do direito dentro do mundo do direito falar com a direção pedir autorização para aplicar os passos mostrando como são não fazer nada sem autorização administrativa da direção do asilo primeiro estabelecer dia hora ser possível e não aplicar o passe só naquela pessoa que ela vai visitar mas consultar os que ali moram residem se querem ou não tomar o passe espírita muitos vão querer estabelece portanto o horário e o local que se vai ver com a administração nunca fazer sem autorização da administração da instituição aí fica uma beleza porque às vezes convido o padre convido o pastor tem também o dia dos espíritas aplicarem o passe aí é dentro de um campo legal de orientação administrativa para não ter problemas amanhã de qualquer reclamação ok e nessa área nós temos que tomar muito cuidado hospital não há problema faça seus cadastros vamos fazermos os cadastros as pessoas são identificadas tem o horário que não é o horário de visita tem o horário certo nós vamos obedecer o regramento do hospital ó aqui pode mas tem que fazer isso tem uns que não pode fluidificar outros não pode ter cantoria silencioso tudo bem você segue o regramento do hospital não é lá tem vários que produzem nos hospitais tem mais uma pergunta aqui do chat Abílio Elias pergunta passe a distância tem o mesmo sentido objetividade de como se fosse numa casa espírita a mesmíssima potencialidade dependendo do receptor nós não vimos que tem que ter um polo de recepção se você vai fazer um passe a distância e quiser que esse passe tenha efetividade a pessoa tem que saber o horário que você vai fazer o passe pra quê? pra ela poder se preparar tem um caso aqui dessa fluoterapia muito interessante um dia o cidadão vem com muita dificuldade e tal pra receber o passe aqui a fluoterapia aqui aí pediu pra fazer em casa que doia muito pra movimentar aí tudo bem na outra semana vem uma orientação dizendo fale pra ele vir aqui porque na última semana que nós fomos ele tava assistindo um filme policial querendo matar o bandido bem devagarinho e nós não podemos fazer nada que ele tava com a vibração seca pimenteira tentando matar alguém lá devagarinho como é que você vai dar o passe numa pessoa assim então ela precisa estar receptiva então a distância pode eu faço isso muito meu filho minha filha amigos me ligam às vezes eu faço online 3 minutos prepara a água tal liga liga pra mim que assim não sei que paga conta aí pessoa liga tá doente passando momentos difíceis eu faço uma vibração pedindo passe a distância a pessoa vai ouvindo e tal e você vai aplicando passe a distância tá certo quer dizer doa a mesma potencialidade às vezes com a recepção tão mais intensa que passa a ser muito mais efetiva a ação do passe do que ser presencial não há dúvida quanto a isso tá passe a distância mais alguma pergunta para encerrarmos então nesse momento nós gostaríamos de agradecer a presença dos bons espíritos aqui presentes trazendo-nos alegrias espirituais e gostaríamos de endereçar esse trabalho a Jesus numa pequenina prece cultor dos nossos destinos Jesus amigo a partir de mais duas semanas teremos companheiros disponibilizados para exercer a atividade iluminativa de restauração das estruturas fisiopsíquicas dos irmãos do carreiro numa fase em que o planeta se transforma para mundo de regeneração ilumina-nos Senhor que todos esses companheiros possam de forma sem precedente utilizarem-se das técnicas do passe sobre os auspícios do seu amor hoje e sempre que assim seja do seu amor do seu amor do seu amor Obrigado.